Porque tem camisa, tem cueca. Sim, são as tech t-shirts, né? E elas não desbotam, elas não amassam, então não tem que ficar passando elas. É bem tranquilo se você não tem o tempo corrido. Só vestiu, pronto. Elas impedem que o odor... Eu não sou cheirosinho, entendeu? Diferente de você, eu fedo um pouquinho. E as tech t-shirts impedem que o meu fedor alcance as marinas de vocês. Isso é legal, isso é legal. Pô, isso é importante demais. É tipo uma camisinha de fedor, então. Exatamente. É uma belezinha que é caralho. Não basta estragar e falar de coisas estruturas no meu patrocinador, no meu programa. Falaram dos outros também.